Oi, gente! Boa noite! Olá, pessoal! Tudo bom? Estava com saudade de fazer live para vocês. Olha quem está aqui comigo, a Láximi. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Kátia Boroni, sou jornalista responsável pelo site Diário de Focoaria e pelo projeto de Educação Ambiental Corujano por aí. E tem uma linda família de corujas, e essa daqui é a mais jovem da família, a Láximi. Uma coruja de igreja linda. Né, Láximi? Uma menininha sapeca. Que não para a cabecinha, que para tirar foto com ela é uma dificuldade. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, meus seguidores corujitos que a gente ama tanto. E eu vou falar um pouquinho sobre o significado do nome Láximi, por que eu escolhi esse nome para ela. Vou falar também sobre o temperamento das corujas de igreja, respondendo algumas perguntinhas que vocês fizeram para mim. Então, começando, o nome Láximi é, em homenagem a uma deusa em hindu, a Láximi, que é a deusa da abundância. Só que não é uma abundância só de dinheiro, uma abundância de tudo. De saúde, de dinheiro, de felicidade. Então, ela simboliza tudo o que é bom. Mas por que, afinal de contas, eu escolhi essa deusa para a nossa deusa, que não para de mexer a cabeça? Porque a Láximi, na mitologia hindu, ela vem numa vala. A vala seria a montaria dela, que é uma coruja. E, normalmente, é uma coruja de igreja que é representada. E, por conta disso, a coruja se tornou um símbolo dela. E, por conta disso, tem pessoas que matam corujas para poder dedicar a Deus a Láximi. E, obviamente, que isso é um absurdo, que isso não pode acontecer. Então, eu pensei assim, olha, que maneira mais legal da gente mudar um hábito desse do que, ao invés de homenagear a deusa com a morte de um animal, homenagear com a vida. Então, eu nomeei a Láximi, em homenagem à deusa Láximi, com a vida dela. Ou seja, essa coruja linda, alegre, sapeca, que ajuda a desmistificar o medo que muita gente ainda tem das corujas de igreja, só porque elas vão gritinhos, o que é uma bobagem, né, gente? Porque isso daqui é só amor, né? Então, por isso que ela se chama Láximi. Todas as minhas corujas sem nomes, que foram muito pensados, que eu escolhi com muito carinho, para que eles tivessem uma simbologia linda, que combinasse não só com a beleza delas, mas também com o papel que elas têm no projeto Corujando Por Aí, que é de levar amor pelas corujas e muito conhecimento para vocês. Né, Lá Lá? E a apelida é Lá Lá, né? Gotosa. E combinou com ela, né, gente? Ela é uma coisinha mais lindinha, mais gotosa, né? Cabecinha que não para. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder. Sobre o temperamento. Cada coruja que eu tenho, tem um temperamento diferente. E cada coruja de igreja que eu tenho, tem um temperamento diferente também. A Láximi é a mais bagunceira das três. Então, eu estou comparando aqui Tito com Tito, né? Então, Sofia, Láximi e Tote. A Láximi é a mais bagunceira. Olha só, gente, essa cabeça não para. Olha isso. Não para. Né? Ela é que está dançando o tempo inteiro, olha. Ela é muito atenta, é muito esperta, é muito curiosa, é muito brincalhona. E esse temperamento não está mudando. Ela já vai estar quase fazendo um aninho. E ela não mudou de temperamento. Ela continua brincalhona do mesmo jeito de quando era filhotinha. Ela é uma mistura da Sofia e do Tote, porque ela é doce como a Sofia, mas é agitada como o Tote. Então, ela é o melhor dos dois mundos, né? É uma fofurinha, muito fofa. Ela gosta de carinho também, mas gosta mais de brincar. Né, amor? Tem um temperamento doce. Agora, com estranhos. Teve gente que me perguntou assim, né? Eu recebi visita aqui no... No final de semana, né? Meu pai e meu tio. E aí, teve gente que viu a foto e perguntou, e como que elas agem com os estranhos? Bem, é o seguinte. As corujas de igreja, por natureza, são corujas mais assustadas, são corujas mais ressabiadas. Elas ficam um pouco mais com medo daquilo que elas não conhecem. Porque na natureza, elas são presas. É, elas são predadoras e presas. Então, por isso que elas são assustadas. Elas são sempre prestando atenção no que está acontecendo. E quando tem alguma coisa errada, elas tentam fugir. Já o corujão orelhudo, ou seja, a vermena, é o contrário. Ela é o topo da cadeia alimentar. Ela é uma tranquilidade. Ela não está nem aí. Ela olha e fala assim, ah, o que você quer? Quer que eu dê um display? Quer? Então, ela é muito mais tranquila. Só que as minhas corujas, elas são acostumadas a receber visita, né? As pessoas verem, chegarem perto, tirar foto. Então, isso é um treinamento praticamente diário. Se você deixa a sua coruja tendo contato com pessoas todos os dias e depois, por algum motivo, deixa ela lá quieta durante um, dois meses sem esse contato com pessoas de fora da família, elas vão até ficar assustadas de novo. Então, isso tem que ser uma coisa, uma preocupação realmente praticamente que diária. E por isso, elas, por exemplo, quando eu pego na luva, elas olham assim, será que eu conheço essa pessoa? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? Pronto, relaxa. A gente tem que respeitar também o bichinho, dar o tempo dele, né? Para ele se acostumar com aquela situação e aí fica tudo tranquilo. Agora, é nessa hora que o imprinte aparece, né, gente? Se você fez um imprinte bem feito, se a coruja confia em você, ela sabe que você não vai colocar ela numa situação de risco. Consequentemente, ela fica mais tranquila, né? Né, Lala? A Alessandra Quinteiro está me perguntando aqui sobre alimentação. Se pode deixar de dar ratinho e ir no lugar carne? Não! Carne não! Eu imagino que você deve estar falando tipo carne moída, peito de frango, né? Não! Não pode! Coruja tem que comer rato. Você pode alternar com codorna ou pintinhos de um dia. Mas por que não pode dar carne de supermercado? Eu vou entender uma coisa. Coruja é um animal que só come carne. É diferente de outros animais que comem carne e outras coisas. Se ela só come carne, ela precisa de uma carne que é nutritiva. Ela precisa de ingerir os ossos, o pelo ou as penas. Não pode ser só a carne lavada, que é como a gente compra no supermercado. Se você dá a sua carne lavada, ela vai morrer. Não quer dizer que ela vai morrer no exato momento que você deu a carne, mas ela vai morrer. Porque ela não vai ter nutriente. E não adianta querer colocar outras coisas na carne. Não substitui. Isso daqui, apesar de ser um animal de criador ou legalizado, é um animal selvagem. Por quê? Porque ele não passou para adaptação. Ele não foi domesticado que nem os cachorros que foram domesticados do lobo. A diferença dessa coruja aqui para uma selvagem é que essa nasceu em cativeiro. Mas fisiologicamente é a mesma coisa. Então, ela precisa comer a coisa mais próxima que ela comeria na natureza. A tito, ela foi feita para comer camundongo. Então, você pode dar rato mercol, pode dar camundongo e pode colocar, no caso, também a codorna e o pintinho. Né, amor? Mas tem que dar rato, gente. Não tem jeito. E você tem que fazer isso por amor a elas. Entendam isso? A coruja é um animal maravilhoso. Ela precisa comer o que ela precisa. E para elas não tem nada que seja melhor do que ratinho. Tá bom? Oi, Nathalie. Tudo bom? Eu não entendi o que você quer saber. Você quer saber o valor de uma coruja dessa? Olha, eu estou por fora porque tem tempo que eu não compro coruja, né? Aí você tem que olhar nos criatórios legalizados. Para você saber, os contatos são no meu site. Então, é só você ir no www.diariodefocoaria.com.br Criatórios. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Bicadinhos para você. Né, Lala? Então, temperamento de uma coruja de igreja é isso daqui. Olha só, tranquilidade. Alessandra, de nada. Não se esqueça de ler aí. Nossas revistas gratuitas. Você faz o download no www.diariodefocoaria.com.br E tem um vídeo meu no YouTube também que eu falo isso com mais calma sobre alimentação que não pode dar carne moída, peito de frango, nada disso, tá? Aí vai ficar mais claro para você, tá bom? Muitas bicadinhas também. Olha lá, gente. Eu não paro com a cabeça. Ele amou. Cuidado, é linda. Olha para lá. Para dar um oi para todo mundo. Olha. Close de Láxime para vocês. E cada uma das minhas curuzas é diferente, né? Você vê que a Láxime, ela tem o disco facial mais escurinho lá. Não pode brincar o celular não, tá? Só olhar. Ela tem o peito bem fechadinho, douradinho, porque... Mas, gente, a Sofia está ficando branca. É. O peito dela está ficando mesclado com o branco. Eu adorava o peito dourado dela. Ai, mas tudo bem. A gente ama os filhos do jeito que eles são, né? Se ficar branca, não tem problema, não. Mas a minha Láxime aqui é mais douradinha. As costinhas bem fechadinhas. Olha isso. Olha que bonito, olha. Olha a cor mais escura. Que gracinha. Aí, com isso, cada uma das três ficou bem diferente em termos de cor, né? Ai, obrigada, Nathalinha. Maravilhosa são vocês que acompanham a gente e que mandam tanto carinho pra nós. Né, Lala? Né, acho que ela está procurando comidinha. Está procurando comidinha na luva? Tá? Está procurando comidinha na luva, amor? Ela pode ver nada mexendo. Mexa o dedo aqui, ó. Ela começa a brincar. Gente, então é isso. Pode deixar que eu vou voltar a fazer mais lives pra vocês, que eu estava morrendo de saudades. E vou, então, fazer live com as outras corujas também, pra quem está com saudade também do Tote, da Sofia, da Vermena, claro, né? Então, continua acompanhando a gente aqui no Corujano por aí. Não se esqueçam de acessar também o nosso site e de seguir a gente lá no Instagram também. E tem canal no YouTube. Nossa, tem muito conteúdo pra vocês, gente. Tem muito vídeo dessas meninas aqui. Tem muita foto. Tem muita coisa, né? E vai continuar tendo, porque a gente ama, 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 ama conversar com vocês, né? E a Láxia me adora fazer bagunça. Oi, Carol, obrigada. Muitas picadinhas pra você. Então, gente, uma excelente noite, um excelente feriado. Muitas picadinhas de todo mundo aqui. E depois a gente se vê nos próximos lives, tá bom? Oi, Drian Tunis. Muitas picadinhas pra você, viu? Então, até o próximo vídeo, gente. Fiquem aí com essa lindeza. Desejando boa noite pra vocês. Que agora, que vai cair na noite, é que ela vai ficando mais esperta. E começa a ficar mais bagunceira. Então, é isso. Muitas picadinhas. E não se esqueçam, ó, de acessar também o site do Diário de Foco Arinha. Tá bom? Que lá tem muito conteúdo sobre corujas pra vocês. Muitas picadinhas.